Amigo internauta, amigo telespectador, tem uma frase que diz que Deus é brasileiro, e nesse meu comentário, eu quero invocá-lo para que ele olhe para a Venezuela, mas também fique de olho no Brasil, ajude o povo brasileiro, ajude essa nação, uma nação tão sintonizada com a religiosidade, mas que também tem um povo muito sofrido, e eu estou fazendo esse apelo celestial, porque eu estou vendo agora uma dicotomia começando a se estabelecer no governo federal, no governo Bolsonaro, vocês lembram que eu comentei aqui que ele disse que o filho dele se errou, tem que pagar, mas menos de 24 horas depois ele já começou a defender o filho, mas o fato novo e preocupante é que os militares que estão no governo Bolsonaro estão pressionando para que o filho seja isolado, para que o filho resolva o seu problema e não contamine o governo e não contamine o próprio Bolsonaro, se Bolsonaro pensava que colocar militares no governo era para tê-los calados, concordando com tudo que ele fez ou faz ou fará, se enganou, esses setores dos militares, que diga-se de passagem, algumas das escolhas foram muito felizes de Bolsonaro, estão agora exigindo e exigindo corretamente que o Flávio aja sozinho, vá lá se defender, não case com o governo, porque eles estão percebendo que as suas ações nos seus ministérios, nos seus setores que eles estão a trabalhar, começam a sofrer solução de continuidade, desconfiança e temor da sociedade e da comunidade internacional, colocando uma vírgula para fechar convênio, para estabelecer entendimentos, para investir no Brasil, o setor também produtivo internacional e quem imaginava que esses militares pudessem endurecer o cangote e talvez levar o país para uma situação de retrocesso político, que não cabe retrocesso político, que a Venezuela, que eu diga, o mundo todo contra a ditadura lá daquele maluco, mas está aí estabelecido, os militares já deram o recado, e esse recado que Bolsonaro entenda, é para ele o presidente, porque só ele pode isolar família do presidente, família do governo, porque a sociedade brasileira já percebeu que esses filhos, ao invés de ajudar, só prejudica, e o país não aguenta mais essa protelação de soluções, quer rapidez, quer soluções imediatas para a segurança, para a economia e para os demais setores, nós já estamos cansados de sofrer, com governos desastrosos, que levou o país a essa banca rota, portanto, Pai Celestial, ilumine esse presidente, já que ele se decanta da família e religioso, para que ele isole o que é de mal, inclusive de sua família, e pense mais no Brasil. Pelo sim, pelo não, esta é a linha. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti